Precariedade de infraestruturas, rotura de estoque, falta de medicamentos, acesso aos serviços de saúde, constituem maiores desafios no país. A Plataforma da Sociedade Civil para a Saúde e Direitos Humanos em Moçambique, a PLASOC, uma organização que trabalha em várias temáticas ligadas à saúde e direitos humanos, submeteu na quarta-feira, junto dos partidos políticos com assentos na Assembleia da República, as demandas prioritárias dos utentes dos serviços de saúde para incluí-los nos seus manifestos eleitorais, de modo a mitigar estes e outros desafios no setor. Temos barreiras ao nível da humanização dos serviços, incluindo também o acesso à, vamos lá dizer, à rotura de estoque, não no sentido de que o país não tenha o estoque de medicamentos, mas no sentido de que gostaríamos de ver no futuro governo que as unidades sanitárias possam ter um sistema que assegure que o medicamento que vem do armazém, ele se encontre sempre atualizado ao nível da unidade sanitária e não tenhamos a situação atual que temos muitas vezes a comunidade que se ressente de falta de medicamentos, mas que este medicamento na verdade existe no país e é talvez a plataforma de fazer chegar às unidades sanitárias que precisa ser melhorado e gostaríamos de que isto fosse considerado porque a saúde dos serviços de saúde ou melhorar aquilo que é a oferta de serviços de saúde às comunidades em particular. A presidente do Conselho de Direção da APLOSOC, Gilda Josias, entende ser urgente a melhoria da qualidade de serviços de saúde nas unidades sanitárias, sobretudo nas zonas rurais. A disponibilização da disponibilidade de água, que é uma questão de higiene, para garantir a higiene nas unidades sanitárias, pensamos que isto é que deve ser olhado com seriedade. Estamos a falar de uma saúde materna e infantil, se formos a ver as nossas maternidades, continuam com um desafio, acima de tudo aquelas que se encontram na zona rural. A questão das infraestruturas é generalizada, podemos dizer, porque mesmo na capital do país também temos este desafio e acho que queremos sentir que há um compromisso para investimento nestas áreas que pensamos que são cruciais para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Gilda Josias falava esta sexta-feira em Maputo, em conferência de imprensa, para a apresentação das prioridades da sociedade civil na área da saúde. Gilda Josias